O novo Samsung Galaxy A34 é um smartphone que chegou com poucos concorrentes na sua categoria. No vídeo de hoje, vou falar pra vocês 5 motivos pelos quais eu acho que vale a pena você comprar um Galaxy A34. Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje eu quero trazer pra vocês 5 motivos pelos quais eu acho que vale a pena você investir a sua grana em um Galaxy A34. Pode crer, pessoal? Primeiro, né galera? Vamos começar pelo começo, vamos começar pelo ponto mais importante que é o valor desse aparelho. Hoje, na data que eu tô gravando esse vídeo, eu tô encontrando ele mais ou menos na média de R$ 1.500, certo? Que não é o valor mais baixo do mundo, mas pelos pontos que eu vou falar aqui pra vocês, vocês vão prestar atenção e vocês vão entender o porquê eu acho que sim, ele vale a pena. Lembrando que vai ter link aqui na descrição, ok? Sempre com lojas de confianças pra você não correr risco. Mas enfim, tá na descrição e vamos lá, né pessoal? Primeira coisa, primeiro ponto que nós temos aqui pra esse aparelho é o seu acabamento. Ai André, porque ele tem acabamento de vidro, né? Sim, pessoal, ele tem acabamento de vidro aqui na parte traseira. Isso é muito bom, isso é muito legal, isso é muito bacana. Mas isso pra mim, isso por si só, não é um ponto pra eu dizer que, nossa, vale a pena comprar. Só que, pessoal, esse aparelho que tem esse design premium, também tem acabamento premium. Por quê? Ele tem proteção contra água e poeira e P67. Isso quer dizer que se o seu Galaxy A34 cair dentro da piscina, e se a sua piscina tiver aí um metro de profundidade, ele pode ficar lá meia hora que ele não vai estragar. Às vezes pode cair até por mais que isso e não estragar. Óbvio, não é feito pra você ficar mergulhando o aparelho. Mas imagina, você tá ali, caiu na água, sei lá, tá numa chuva, você trabalha. Tipo assim, o celular é caro, cara. O bagulho é caro, R$1.500 é muita grana pra você pegar uma chuva e o smartphone estragar. E aqui, você não corre esse risco, tá? Então, na minha opinião, é um ponto muito positivo. Um motivo, sim, pra comprar o aparelho junto, né? Juntamente com o design dele, que é muito bonito, tá? Exatamente igual ao que é o Galaxy S23, ok? Óbvio, pessoal, tem aparelhos que podem ser mais bonitos, sim. Mas ser bonito e ter essa proteção, na minha opinião, é um destaque, ok? No segundo ponto positivo, nós temos pra ele aqui o seu display, tá? Um display de 6.6 polegadas, Full HD, AMOLED, ou melhor, Super AMOLED, tecnologia da própria Samsung, com leitor de impressão digitais aqui, ó, diretamente na tela, galera. É um display de altíssima qualidade, um display realmente muito bom, tá? Display de smartphone intermediário premium, tá? Tem muitos topos de linha por aí que não tem um display tão bom quanto ele também. Mas o que é que nós temos, além de tudo isso? HDR10, Dolby Vision, e nós temos aqui também, pessoal, taxa de atualização de 120 Hz. Pra você que gosta de jogar, pra você que gosta de ter uma jogatina legal, poder rodar seu game aqui tranquilamente ali, ter as maiores taxas de atualização. Então, com certeza, o segundo grande ponto positivo, o segundo motivo pra você comprar esse aparelho é o seu hardware. E o terceiro ponto positivo dele, na minha opinião, são as suas câmeras, tá? É um aparelho que, sim, chegou com câmeras muito legais, câmeras muito boas pela sua faixa de preço. É um aparelho que tem sensor principal de 48 megapixels, 8 e 5 megapixels, além de uma câmera frontal de 13 megapixels, faz resultados bons, principalmente em ambiente com boa iluminação. Óbvio, pessoal. Quando você vai pra um ambiente com iluminação um pouco mais complicada, o aparelho já sofre um pouquinho mais, tá? Mas, sim, em boa iluminação você vai conseguir bons resultados. É um aparelho que consegue gravar em 4K, isso é muito importante. Então, você faz 4K na câmera frontal, 4K na câmera traseira, e ainda consegue fazer Full HD a 60fps pra fazer um slow motion ou algo nesse sentido. Realmente, pessoal, em câmeras, é um aparelho que, pela sua categoria, pela sua faixa de preço, manda muito bem, pode crer? Agora, mandar muito bem, mandar muito bem, de verdade mesmo, é só você descer aqui e sentar o dedo no like, meu parceiro, minha parceira. Gente, me ajuda! Tô aqui ajudando vocês, ó, sentadinho aqui na mesa, trazendo informação de qualidade pra vocês. Você só precisa descer aqui, ó, e dar o seu like, meu parceiro. Dá o seu like, meu parceiro. Então, ó, dá aquele like pra dar aquela moral. E quem sabe esse canal aqui não se torne o maior canal de tecnologia do Brasil. Me ajuda aí, galera, deixa o like aí. Agora, o quarto ponto positivo aqui desse smartphone, na minha opinião, quarto motivo pra você comprar ele, é o seu hardware e tudo que circunda o hardware do aparelho. Eu já falei pra vocês nas primeiras impressões, esse é um smartphone que roda os principais games do mercado, até games aí mais pesados, óbvio, pessoal. Roda ali no intermediário, tá? Não vai rodar, nossa, no Ultra Master Blaster. Não! Jogos mais pesados, ele vai rodar no intermediário. Aqui pra ele, nós temos um processador da MediaTek, que é o Dimensity 1080 a 2.6 GHz, junto aí com até 8 GB de memória RAM, 6 ou 8, mais memória RAM digital. Tem 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno. Imagina, meu parceiro! Então você vai ter memória de sobra e ainda tem ali a entrada pra cartão, tá? Então o conjunto de hardware dele é muito completo, tá? Ele tem tudo que você precisa. Tem NFC para pagamentos por aproximação, então se você quer botar seus cartões nele, ali pelo Samsung Pay, você coloca e paga ali sem, sabe, sem precisar de carteira, tá? Então é um aparelho que é bem completo, na minha opinião, tá? É um aparelho que traz realmente muitas características positivas aí no sentido de hardware, pode crer. E o software, que é aqui, na minha opinião, o quinto grande ponto positivo desse aparelho, também é uma marca que a Samsung tá deixando, tá? A Samsung tá trazendo agora esses aparelhos mais atuais com 3 anos de atualização de Android, tá, pessoal? Então esse aparelho já sai ali da caixa com Android 13 e a One UI 5.1 alguma coisa. Daí você vai conseguir atualizar ele até o Android 16, cara. 3 anos e mais 1 ano de atualização de segurança, ou seja, 4 anos de atualização. Porque do que adianta você ter um aparelho que tem um hardware legal, você ter um aparelho que tem câmeras legais, tela boa, um bom design, né, desempenho legal, mas que não tem ali um software que atualiza, que acompanha. Então nesse sentido, sim, o Galaxy A34 é sim um dos melhores smartphones nessa faixa de preço, óbvio, tá? Tem seus pontos negativos, também teremos vídeos aqui com pontos negativos desse smartphone, até porque aqui a gente não tá pra puxar saco de ninguém. Tem link aqui na descrição, lembrando que lá os links são de confiança, ok? Você que tá até aqui no final desse vídeo, compra pelo nosso link. E outra coisa, comprando por lá, você ajuda o canal a crescer. Pode crer, aqui na descrição também tem o nosso grupo de desconto do Telegram. Se você clicar em um desses dois vídeos, você continua no canal André Felipes, você clica ali, ó, na minha carinha, você se inscreve por aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima!